Para mim, a beleza está diretamente ligada à segurança. Eu sou o Dr. Décio Carvalho, cirurgião plástico brasileiro em Miami, e essa é a New Image Surgical Center. Sejam bem-vindos. Segurança em ter atenção e todo o tratamento feito em português. Um grande diferencial que faz com que juntos encontremos a melhor opção de tratamento para você. Profissionais dedicados, experientes e o mais moderno centro cirúrgico. É nisso que acreditamos e é disso que eu tenho muito orgulho. Legenda Adriana Zanotto